Inscreva-se no canal e curta o vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a maquete Boeing 767 Transbrasil Bianchi. Então se você quer adquirir, você clica no link que está na descrição do vídeo ou acesse o magazineolistic.com.br A maquete em fibra Boeing 767 Transbrasil é 28 cm de maquete em fibra de vidro, maquete fiel ao modelo da aeronave real, acompanha pedestal para fixação, se tornando assim uma excelente opção para decoração ou presente. Então se você quer adquirir essa maquete, clica no link que está na descrição do vídeo